Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Eu me chamo Elis. Estamos aqui com peças maravilhosas. Se você gosta de roupa de brechó, se você curte, usa, apoia a moda sustentável, você tá no lugar certo, viu? Tem muita roupa linda hoje, gente. A gente tem de tudo. Vestido, calça, shorts, blusa. E temos todas as numerações, tá? E o melhor de tudo, nós enviamos para todo o Brasil. Se você assistiu o vídeo e gostar de alguma peça, você pode fazer a reserva, tá bom? E aí a gente trabalha com a sacolinha também, que super compensa. Você vai juntando várias peças na sacolinha e paga somente um frete, tá? Aí a gente pesa pra você, te passa o valor do frete certinho e envia pra você peças lindas e maravilhosas chegando na sua casa, gente. Olha que delícia! Como que funciona? Todas as peças são numeradas, tá? Eu vou falar a numeração de cada peça. A peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp. Tanto o número da peça ou o print, a foto da peça também. Se você tá assistindo o vídeo, gente, não espera chegar até o final do vídeo pra você reservar a peça. Você gostou daquela peça? Tem certeza que a sua numeração vai te servir? Então já me manda lá, Elis, quero a peça tal. Tá disponível? Estando disponível, gente, eu reservo por ordem de chamada, tá? Estando disponível, vou reservar pra você. Pode ficar tranquila, tá bom? Como que funciona, gente? Pra fazer a reserva é mediante a pagamento, tá? O pagamento tem que estar sendo no mesmo dia da reserva ou no máximo no dia seguinte. Eu falo isso porque tem clientes que preferem aí já deixar tudo certinho, né? No mesmo dia, mas aí você tem até o outro dia pra tá fazendo o pagamento da peça reservada, tá bom? E é isso aí, gente. Me conta como que vocês estão. Que delícia! Mais um vídeo aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, de coração. Vamos começar com a primeira peça de hoje? Gente, a primeira peça de hoje é essa camisa. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha que peça mais delicada, gente. Ela tem esse detalhe aqui bem bonito, ó. Que é uma casinha que aí você transpassa a gola, né? E deixa ela como se fosse uma gravatinha. Olha que charme que é essa peça, gente. A cor dela é toda linda. Ela é um bege de fundo, né? Com as estampas florais, em tom de rosa. Um rosa bem bonito, bem clarinho. Ela tem um tecido mais volalzinho, tá? Ó, bem fresquinho, bem leve. Linda, 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 gente. Super conservado. Dá pra você usar com calça alfaiataria. Dá pra você usar com uma calça jeans também. Vai ficar muito bonita, tá? Vou passar a medida pra vocês. Linda, linda, linda essa peça. Peça número 1. Ela vai de 100 a 103 de busto. E ela tá saindo 32 reais. Olha os botões, gente. Que coisa mais linda. Toda delicada. Os botõezinhos, um charme, tá vendo? Se é o seu tamanho, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 2 de hoje, tá? A peça número 2 de hoje é esse short de alfaiataria. Olha que lindo que é essa peça, gente. Ele é novo na etiqueta, tá? Da marca Egli Rock, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha os botões dele. Que charme, gente. Ele é todo perolado. Ele tem esse acabamento bem bonito aqui na parte da barra, ó. Que dá todo charme na peça. É uma peça nova, sem uso, na etiqueta, tá, gente? Ele tem zíper aqui atrás também, ó. Um zíper invisível. Ele é cintura alta, tá? Uma peça bem linda aí. Que combina com tudo mesmo. Um tamanho plus. Que é maravilhoso, ó. Eu vou passar a medida pra vocês, tá? Peça número 2. Ele vai de 100 a 106 de cintura. De quadril, ele vai de 112 a 119. E ele tá saindo 39 reais esse short, tá, gente? Uma peça nova. Lindo, lindo, lindo. Você pode usar com camisa. Você pode usar com t-shirt também. E esse tamanho é muito bom, gente. O tamanho plus é muito procurado. Então, se é a sua numeração, lindo, 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 ó. Se é o seu tamanho, já me manda lá. Que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é esse vestido todo lindo. É um vestido cinza, gente. Ele é um vestido de molet... É um moletom, né? Um moletim, como se fosse um moletinho. Ele é da marca Kitness, tá? Olha que lindo que ele é, gente. Tá super novo, super conservado, tá? Olha as costas dele, que charme. Tem um corte muito bonito, gente. Ele tem a plaquinha da Kitness aqui também, ó. Tá vendo, ó? A plaquinha toda douradinha, toda charmosa. Ele tem essa lista preta na lateral também, gente. Essa daqui dá toda uma alongada, tá? Quando você veste, ele dá toda uma alongada. Modela o corpo, deixa muito bonito. Super novo, super conservado. Ele tem o mesmo detalhe aqui no braço também, tá? Peça número 3, ele vai de 92 a 98 de busto. De cintura, de 78 a 86. De quadril, de 96 a 99. De comprimento, 87. E ele tá saindo 38 reais, esse vestido, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Super novo, super conservado. Ó, tem bastante elastano. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Me manda no meu WhatsApp, gente. Eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo, tá bom? Aí vocês já adicionam o número aí, já deixa salvo e já me manda lá, tá? Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é essa blusa verde, que é a coisa mais linda do mundo também. É um verde musgo, né? Aí ela tem os fios de lorex todo douradinho, ó. Super delicada, gente. Uma peça toda trabalhada. Ela é um tamanho G, tá? Olha, dessa marca aqui, um tamanho G. Tá super nova, super conservada. Olha os botõezinhos que chame, gente. Todo delicadinho. Olha atrás, que linda que ela é. Ela tem a manga mais alongadinha, né? Uma peça bem bonita. Dá pra você fazer várias combinações. É uma peça bem bonita, gente. Dá pra você fazer várias combinações com shorts, com calça. Vale super a pena. Super nova, super conservada, tá? Peça número 4, ela vai de 97 a 102 de busto. E ela tá saindo 26 reais essa blusa, tá, gente? Linda, linda, linda. Vale muito a pena. Se é essa numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje é essa saia jeans, que eu acho uma peça linda, gente. Eu amo essa lavagem dessa saia. Acho super diferenciada. Ela tem esses destroides aqui, ó. E ela tem esse tom... Essa lavagem mais escura, né? Ela é, gente, muito bonita. Ela tem esse bolso aqui também, ó. No bolso na parte de trás. Ela tem essa lavagem mais escura aqui também, que dá aquela pegada como se fosse um jeans meio engraxado, né? Ó. Lindo, lindo, lindo. Porque é isso mesmo, um jeans meio engraxado, né? Aquela pegada mais antiga de jeans, né, gente? Muito linda. Ela tem a etiquetinha da marca aqui, ó. Toda encosa, bem linda. Toda diferenciada. Linda, linda, linda. Super nova, super conservada, tá? Vou passar as medidas pra vocês. Peça número 5. Ela vai de 80 a 84 de cintura. De quadril, de 95 a 98. De comprimento, 34. E ela tá saindo 28 reais, tá bom? Aqui atrás, ela é mais compridinha, tá vendo, gente? Ó, ela tem um corte bem bonito. Na parte de trás, ela é mais compridinha. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é uma blusa toda linda. Toda maravilhosa. Só tô olhando ali pra ver se era 6 mesmo, gente. Olha o charme dessa peça, gente. Dá uma olhada que peça mais linda. Toda diferenciada. Olha a manga dela, gente. Que coisa mais linda. Ela tem a manga como se fosse uma manguinha morcego, né? Aí ela tem essa fivela aqui como se fosse um cinto, gente. Ela veste muito bem. Fica linda no corpo. Eu provei, achei a coisa mais linda do mundo. Ela tem essa fivelinha e aqui funciona como se fosse um cinto. Ela fica mais acenturada, tá? Tá praticamente nova essa peça, tá, gente? Linda, 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 ó. Atrás, ela é mais soltinha. Fica a coisa mais linda no corpo, tá? Uma peça aí bem bacana, diferenciada. Dá pra você usar de várias formas. Ela é uma malha, tá, gente? Uma malha bem encorpada, bem gostosa mesmo. Peça número seis, ela vai de noventa e seis a cento e dois de busto. E ela tá saindo trinta e dois reais, essa blusa, tá? Maravilhosa, linda, linda, linda. Se essa numeração com uma calça preta, gente, imagina que linda uma calça preta aí, justa, tipo um alegre, né? Com uma bota também vai ficar muito linda. Linda, linda, linda. Se essa numeração já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número sete de hoje. Gente, a peça número sete de hoje é uma calça alfaiataria, tá? Toda linda, toda maravilhosa. É uma calça da Barredes. Olha que linda que ela é, gente. Super nova, super conservada. Ela tem zíper aqui, ó, na parte da lateral, tá? É uma calça bem coringa aí pra você usar pra trabalhar ou pra sair, tá bom? É uma peça bem, bem bonita mesmo, gente. De ótima qualidade, tá? Olha, é da Barredes, tá vendo, ó? E o legal dela, tem até um cordãozinho aqui, ó, pra você pendurar, né? O legal dela, gente, é que ela tem uns shorts, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ela tem uns shortinhos dentro que é pra não ficar transparente. Ó, que legal. Ela tem uns shorts, tá vendo? De um tecido bem bacana. E aí é bom que não fica transparente. Você se sente mais segura também em estar usando a peça, né? Linda, gente. Ela é maravilhosa, gente. Ela tem, ó, um acabamento bem bonito. Um tecido bem gostoso. Bem fresquinho mesmo, tá? Eu vou passar a medida pra vocês. É aquela calça coringa pra você usar com camisa, com t-shirt. Peça número 7. Ela vai de 78 a 81 de cintura. De quadril de 98 a 102. De comprimento 96. E ela tá saindo 32 reais, essa calça da Barbie, tá, gente? Novinha. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se essa numeração já me manda lá, ela vai vestir um tamanho 42, tá? Fala que ela é um 44, mas ela vai vestir melhor em um tamanho 42. Vamos agora para a peça número... 8. Não, gente. Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é essa blusa, que eu achei a coisa mais linda também. Ela é dessa marca aqui, ó, um tamanho G. Olha a estampa dessa peça, gente, que graça. Ela é toda florida, né? Aí ela tem uns tons de preto, com lilás, com verde clarinho. Olha o modelo dela, que linda, gente. Que graça que é essa peça. Toda linda, toda maravilhosa. Uma peça bem nova mesmo, parece que nem foi usada. Ela tem um decote V aqui, que dá toda uma alongada, né? Olha o charme que é, gente. Linda, linda, linda. Ela é de... É uma marinha bem gostosa, tá, ó? Tá vendo, ó? Tem elastano, bem fresquinha mesmo, tá? Maravilhosa essa peça, gente. Dá para fazer várias combinações com a bermuda branca, que vai ficar linda. Uma calça preta também, uma calça jeans, fica perfeita. Olha, peça número 8, ela vai de 96 a 102 de busto e ela tá saindo 26 reais essa blusa, gente. Linda, linda, linda. Vale muito a pena, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo para você. Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é essa saia, que eu acho a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Tanto o modelo, gente, como o tecido também é super confortável, tá? A cor dela, gente, é um amarelo. Um amarelo clarinho, bem bonito mesmo, ó. Ela tem essas camadas de babado aqui, que dá todo o diferencial no caimento da peça. Ela tem também esse zíper aqui, que super facilita na hora de você vestir, ó. É uma peça nova, tá, gente? Sem uso. Ela não é uma peça usada. Ela tem forro, tá vendo, ó? Forrinho que não fica transparente. Muito bonita, gente. Dá para você usar com várias cores de blusa, fazer vários looks também. Maravilhosa. Peça número 9, ela vai de 84 a 86, de cintura. De quadril, de 98 a 102. De comprimento, ela tem 42. E ela tá saindo, gente, R$29,00 essa saia, tá? Maravilhosa. Nova, sem uso. Se essa é a numeração, já me manda lá que eu reservo para você, tá bom? Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje, pensa numa peça linda também. É esse vestido todo maravilhoso, de uma marca bem top, que é a Mango, tá, ó? As peças da Mango, quem conhece, sabe que são maravilhosas e diferenciadas. Esse vestido, ele tem bastante elastano, tá? Olha que lindo, gente. Ele é muito bonito, ele tem um corte mais reto, é aquele vestido mais soltinho. Você que não gosta de vestido pegando no corpo, ó, ele tem esse corte mais soltinho, tá vendo, ó? Maravilhoso, gente. Muito lindo. Tá super novo, super conservado, tá? Ele vai vestir aí, gente, um tamanho, é, um tamanho M, um tamanho 42, tá? Muito bonito mesmo, tá super novo, super conservado. Eu vou passar a medida dele pra vocês. Peça número 10, ele vai de 96 a 103 de busto, de cintura de 88 a 99, de quadril de 98 a 105, de comprimento ele tem 84 e ele tá saindo 42 reais esse vestido, gente. Ele tá super novo, super conservado. Vale muito a pena, tá? Se é o seu tamanho, ó, bastante elastano, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número, é, número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é essa t-shirt preta de malha, é uma malha bem gostosa, bem fresquinha mesmo, ó, muito linda. Ela tem esse símbolo aqui também, ó, é um símbolo que é utilizado muito aí na igreja católica, né, gente, ó, tá vendo, ó? Muito bonita mesmo, é uma peça bem gostosa, bem fresquinha, tá super nova, super conservada. Dá pra fazer várias combinações com essa peça, é bem bonita a cor, é que ela tem um tomzinho de dourado, ó, tá vendo, ó? Bem bacana mesmo, tá, gente? Uma peça super nova, super conservada. Peça número 11, ela vai de 98 a 105 de busto e ela tá saindo 25 reais essa blusa, tá, gente? Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é esse vestido que é a coisa mais linda também, ó. Ele é um vestido de tricôzinho, tá, gente? Ele tem essa gola aqui toda linda, ó, toda diferenciada. É uma peça bem elegante. Dá pra você usar como vestido, dá pra você usar como uma leg também, como um sobre leg também, vai ficar bem bonito, tá? Ele tem essa golinha dele, dá todo um charme aqui atrás, ó, todo um diferencial. Muito bonita essa peça. Ele vai vestir um tamanho P, um tamanho N pequeno, tá? Lindo, lindo, lindo. Uma cor bem neutra e dá pra você fazer várias combinações com ele, gente. Vale muito a pena, tá bom? Peça número 12, ele vai de 88 a 96 de busto. De cintura de 70 a 82. De quadril de 92 a 98. De comprimento ele tem 86 e ele tá saindo 26 reais, tá bom, gente? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Se é essa numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje, eu acho ela tão linda, gente. Eu acho ela tão gostosa, um tecido tão fresquinho também, ó. Olha que linda que ela é. A cor também é bem bacana, porque ela lembra a cor de jeans, né? Ó. Aí ela tem essas pedrarias aqui, gente, ó. Que ela é toda pregada à mão, tá? Ela é toda costurada, ó. Não é colada, não. Todas as pedrinhas são costuradas, tá? É uma peça que tem bastante elastano. Você vê que é uma peça de ótima qualidade, tá? Maravilhosa, bem fresquinha. Ela é um tamanho G. Olha que charme que ela é, gente. Ela é mais compridinha. Pra quem gosta de blusa, é mais compridinha também. É bem bacana, tá? Peça número 13. Ela vai de 100 a 107 de busto. E ela tá saindo 29 reais essa regata, gente. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número... Deixa eu só achar aqui, gente. Peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é esse shorts da marca Hering, tá? Ele tá praticamente novo, gente, esse shorts. Parece que ele acabou de sair da loja, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A marca, tá vendo? Ele é um tamanho 48 da Hering, tá? Lindo, 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 gente. Bem fresquinho, aquele shorts bem gostoso pra você usar no verão. Até os cordõezinhos dele são todos personalizados, com o nome da Hering também, ó. Na pontinha. Bem lindo, gente. Bem fresquinho mesmo. Aquele shorts pra você usar aí no dia a dia. Ou pra você que gosta de ir pra praia aí também, ó. Usar ele na praia, né? Coloca aí uma regata branca também. Vai ficar muito bonito, gente. Ou uma pretinha. Dá pra fazer várias combinações também com ele. Aí ele tem um cordãozinho ajustável aqui. Que você vai regulando, né? É uma peça nova, gente. Praticamente nova, tá? Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena. Bem fresquinho. Eu vou passar a medida dele pra vocês. Peça número 14. Ele vai de 100 a 103 de busto. De quadril ele vai de 110 a 113. E ele tá saindo 32 reais de shorts, tá, gente? Maravilhoso. Um shorts de uma marca bem bacana. Um tamanho bem top aí também pra vocês, tá? Se é essa é a numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Vamos agora para a peça número... Vamos lá, gente. Peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é essa camisa. Toda linda, toda maravilhosa. Gente, é uma camisa tamanho plus também, tá? Ó, você que usa um tamanho plus aí. Olha que peça mais linda. É uma peça nova na etiqueta, tá? É da Igli Rock também. Faz parte aí das peças de Outlet que eu trouxe pra vocês. Olha que linda que ela é. Ela tem esses bolsinhos aqui todo lindo, né? Dois bolsinhos na parte da frente. Ela tem um botãozinho diferenciado aqui, ó. O primeiro botãozinho dela é a coisa mais linda, olha. É todo diferenciado. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Os demais botões são de Madre Pérola, tá? Lindo, gente. Uma graça. Tem a botão na manguinha também. Tem um ótimo caimento essa peça, gente. Fala que ela é um tamanho G4, mas eu acredito que ela vai vestir aí um tamanho GG, um tamanho mais 3G. Eu vou passar a medida pra vocês, tá bom? Peça número 15. Ela vai de 116 a 122 de busto. E ela tá saindo R$39,00 essa camisa, gente. Uma camisa preta, linda, bem coringa pra você fazer vários looks, tá? Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é a coisa mais linda do mundo também. Essa saia, olha que charme que é essa saia, gente. Eu achei maravilhosa. Toda linda, toda diferenciada. Ela é um tom de cinza, gente. Aí ela tem essas listrinhas pretas. É de malha, tá? Ela tem bastante elastano, bastante elastano. Ela tem aqui esse detalhe bem bonito que você deixa amarradinho, né? Ela é uma saia transpassada, tá? Ela é transpassada. Essa parte da frente é mais curta e a parte de trás mais alongada. Tá vendo, gente? Maravilhosa. Dá pra você fazer várias combinações com essa saia. Aqui a parte da cintura é de elástico, tá? Linda, linda, linda. Peça número 16. De cintura, ela vai de 74 a 82. De quadril, de 98 a 72. De comprimento, ela vai de 51 a 98. 51, gente, é a parte da frente mais curta, tá? 51 centímetro. E a parte de 98 é a parte de trás, tá? Linda, gente. Maravilhosa. Ela tá saindo 36 reais, essa saia, tá? Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se é o seu tamanho, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é essa regata toda linda. É da Criative, tá? Ela é um tamanho G. É um tom de amarelo bem lindo, gente. Bem clarinho. Muito bonita mesmo, ó. Ela tem todo um trabalhado lindo na trama do tecido. Ela tem abertura aqui também, ó, na parte da lateral, ó. Né? Que daí não fica pegando também. Olha o desenho da trama do tecido dela, gente. Que coisa mais linda. Eu achei um charme maravilhosa. De uma marca bem bacana, bem top aí, ó. Linda, linda, linda. Peça número 17. Ela vai de 100 a 105 de busto. E ela tá saindo 28 reais, gente. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Vale muito a pena. Tá super conservada, tá bom? Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é essa blusa, que é a coisa mais linda do mundo também. Olha o charme que é essa peça, gente. Dá uma olhada. Ela é de uma marca bem top aí, ó. Que é a H&M, tá? É uma marca importada, né? Ela tem o... O fundo dela é preto. Aí ela tem esses poazinhos todo colorido, gente. Olha que charme a cintura dela. Ela tem esse plissado aqui na parte da barra, né? Que dá todo um diferencial na peça. Todo um charme. O tecido dela é bem gostoso. É um tecido bem encorpado, tá? Não é um tecido quente, não. Vou chegar bem despertinho. Parece um piquê, gente, o tecido dela, ó. Tá vendo, ó? Ó, mas ele é bem gostoso. Tem bastante elastano. Bem fresquinho, tá? Lindo, lindo, lindo. Peça número... Deixa eu ver aqui, gente. 18. Ela vai de 97 a 103 de busto. E ela tá saindo 36 reais, gente. Essa blusa da H&M, tá? Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração. Já me manda lá que eu reservo pra você. Vale muito a pena, gente. Linda, linda, linda. Gostou? Já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número... 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje... É uma calça jeans. Bem linda. Aquele jeans bem escuro. Que todo mundo gosta, né? Olha, é dessa marca aqui, ó. Da Clock House, né? Maravilhosa. Tamanho 40. Olha o pressponto dela, que lindo, gente. Olha os botõezinhos com o coraçãozinho. Toda delicada. É uma calça flare, tá, gente? Ela é mais lairinha, ela é uma barra. É uma calça flare. Olha que linda que ela é atrás, gente. Olha o detalhe dos bolsos, dos presspontos. Aí ela tem etiquetinha vermelha aqui também. É uma peça que tá super nova, gente. Super nova, super nova mesmo. Nem parece que foi usada, tá? Ela é uma cintura mais baixa, tá? Ela não é cintura alta, tá vendo, ó? É uma cintura mais baixa. Bem bonita, gente. Pra você que gosta aí de usar a cintura mais baixa, ó. Vale muito a pena. Ela tá super nova, super conservada. E é uma marca muito boa mesmo, tá? Peça número... Deixa eu me achar aqui. Dezenove. Ela vai de oitenta e oitenta e quatro de cintura. De quadril de noventa e seis a noventa e oito. E ela tá saindo vinte e nove reais essa calça, tá, gente? Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Gente, se você tá assistindo e tá gostando aí das peças, já aproveita pra você se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Pro YouTube te notificar. Toda vez que a gente for subir um vídeo, você fica sabendo com antecedência. Aí você reserva um tempinho pra eu tá assistindo, tá bom? Não se esquece. Se tá gostando aí, ó, já aproveita pra deixar aquele like bacana aí pra gente, tá bom? Vamos para a peça número vinte de hoje. Gente, a peça número vinte de hoje é esse vestido todo lindo, todo maravilhoso. Olha a estampa, gente. Eu me apaixonei pela estampa desse vestido, pelas combinações das cores. Ele é dessa marca bem bacana aqui, ó, que é a Cotton Colors, tá? Linda, linda, linda. Aqui essa parte, gente, ele é um suede, ó. Ele tem uma fitinha de suede aqui, ó, coisa mais linda do mundo. Desse lado também, ó, é um suede. Aí ele tem os botõezinhos aqui, ó. Olha o corte dele, que lindo, gente. Olha que maravilhoso que é essa peça. É uma malha bem gostosa, uma malha de ótima qualidade, tá? Ele é todo forradinho, ó. Ele tem um forro bem bacana, ó. Você pode usar tranquilamente, que ele não fica transparente, tá? Aí ele tem essa golinha aqui toda linda, gente. É uma peça maravilhosa, de ótima qualidade. Vale muito a pena mesmo. Olha o caimento que tem. Bem fresquinho, né? Eu vou passar a medida dele pra vocês. Peça número vinte. Ele vai de cento e dois a cento e treze de busto. Ele até estica mais um pouquinho, tá, gente? Peça de cintura, ele vai de noventa a cem. De quadril, de cento e quatro a cento e dezesseis. De comprimento, noventa e nove. E ele tá saindo quarenta reais esse vestido, gente. Tá super novo, super conservado. Ele tem um passante aqui também, se você quiser usar com cintinho, tá? Vale muito a pena. De uma marca bem top aí pra você, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número vinte e um de hoje. A peça número vinte e um de hoje, gente, é uma regata que eu achei a coisa mais linda do mundo também. Começando pela cor, que eu achei linda. Esse pãozinho de... Ela parece... É um marrom, gente, mas é um marrom bem escuro, sabe? Bem bonito mesmo. Ela é toda de linha, ó. É uma peça de ótima qualidade. Ela é dessa marca aqui, ó. Adolfo Rodrigues, tá? Adolfo Rodrigues, gente, é uma marca espanhola aí pra quem não conhece, tá? Eles são... Eles trabalham com a linha de perfume também. Eles são muito top aí na linha de perfumaria também. Ela tem também, ó, a plaquinha aqui, né, da marca Adolfo Rodrigues. Ela tá super nova, gente. Ela tem essa fenda aqui dos dois lados. É uma regata mais compridinha, tá? É aquela peça, gente, maravilhosa. De uma qualidade muito, muito top mesmo, viu? Vale muito a pena. Eu provei ela, ficou muito bonita também. Ela é mais compridinha. Imagina uma calça mais justinha, uma leg, uma bota aí, gente. Nossa, uma jaqueta por cima. Sobretudo, vai arrasar. E onde você for, uma peça de ótima qualidade. Linda, linda, linda. Com bastante elastano, tá? Vale muito a pena. Super conservada, gente. Não tem bolinha, não tem nada, tá? É uma peça top, top mesmo. Apesar que as peças que eu trago aqui pra vocês, gente, eu procuro trazer aí as melhores peças. Pode ter certeza. Eu trago como se fosse pra mim, tá? Então, pode ficar tranquila em questão a isso. Se tiver algum detalhe, alguma coisa, eu falo pra vocês. Eu vendo, eu falo pra vocês. Pode ficar tranquila, tá? Peça número 21. Ela vai de 98 a 105 de busto. E ela tá saindo 38 reais essa regata, tá, gente? Gente, maravilhosa. Linda, linda, linda. Vale muito a pena. Se é sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Top, top, top. Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é essa saia. Toda linda, toda maravilhosa, gente. É uma saia na cor azul marinho. Então, ela tem, deixa eu ver se vai mostrar. Ah, mostra, gente. Ela tem esse detalhe bem bonito aqui, ó. Todo diferenciado na parte da lateral. Aí, o acabamento dela dá esse leve plissado, ó. Imagina no corpo como que ela vai ficar linda, gente. Ela é um tamanho GG, tá? Ela é um tamanho GG. É um tecido bem gostoso, bem fresquinho. Ela é da Marisa, ó. Da Marisa, tamanho GG. Tá vendo? O tecido dela é todo riscadinho, ó. Tem todo um trabalhado bonito. A cintura de elástico. É uma peça bem confortável mesmo, gente. Bem gostosa pra você usar aí no dia a dia, usar pra trabalhar. Dá pra usar de várias formas, tá? Super nova, super conservada e linda também. Peça número 22. Ela vai de 88 a 96 de cintura. De quadril de 106 a 114. De comprimento 66. E ela tá saindo 36 reais, essa saia, gente. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Super nova, gente. Nem parece que foi usada. Tá em perfeito estado, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reserve pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é essa blusa toda linda, toda maravilhosa. Olha o charme dessa peça, gente. A estampa dela, que linda. Ela é um tamanho G. Eu achei perfeita a combinação das cores, né? Ela tem esse decote V também. Ela é uma manguinha mais alongada, tá? Ela tem elástico aqui, ó, na parte da manga também, que você pode subir ela mais um pouquinho. A parte da frente é mais curtinha, a parte de trás mais alongada. O tecido dela parece um viscose, tá? É bem frisquinho, bem gostoso mesmo, gente. Dá pra fazer várias combinações. Usar com uma calça alfaiataria, né? Usar aí com shorts também. Calça jeans vai ficar perfeito. Maravilhosa. Eu vou passar a medida pra vocês, tá bom? Peça número 23. Ela vai de 100 a 103 de busto. E ela tá saindo 24 reais, essa blusa, tá, gente? Maravilhosa. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número... Peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é uma peça maravilhosa, tá? Que é essa calça. É uma calça preta, tá? Linda, linda, linda. Com passante, ó. Ela tem bolsinhos na frente, o bolso faca, funcionais, tá? Ela tem, gente, essa listra vermelha, que eu achei a coisa mais linda do mundo, na lateral dela, ó. E ela tem zíper aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela tem zíper aqui na lateral, tá vendo, ó? Você pode usar ele tanto fechado, ou você pode deixar ele abertinho também, ó. Você pode deixar ele mais aberto, se você quiser. Gente, é uma calça que fica linda no corpo. Ela veste muito bem. O tecido dela é bem fresquinho, bem rossiloso, tá? O tecido dela parece um crepe de seda, gente. Ele é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Uma peça aí de ótima qualidade pra você usar em cintura alta, tá? Fica perfeita no corpo. Peça número 24. Ela vai de 74 a 83 de cintura. De quadril de 95 a 98. E ela tá saindo 38 reais, essa calça, tá, gente? Linda, linda, linda. Fica coisa mais linda do corpo. Eu prometo, ficou perfeita, viu? Um charme. Se é essa numeração, já me manda lá que eu reserve pra você. Vale muito a pena. Vamos agora para a peça número. Gente, deixa eu mostrar esse colete que eu tô usando, ó. É um colete do Brechó, tá? É uma peça nova, sem uso. Eu só coloquei. Tava até com etiquetinha. Eu tirei pra não ficar mostrando aquela etiqueta aqui. Mas eu tirei só pra vocês verem como que ele fica no corpo. Eu até mostrei ele aqui no cabide, mas acho que não deu pra ter uma noção do quanto ele fica lindo, gente. Dá uma olhada. Olha esses bolsos, que charme. Os botões. Esse desfiadinho aqui, ó. Ele é um colete longo, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, gente. Como que ele fica lindo. Ó. Vou chegar aqui mais pra trás pra vocês verem. Tá vendo, ó? Olha que peça mais linda, gente. Se você for mais baixinha, dá até pra usar como vestido, quase, ó. Tá vendo? Ele é todo desfiadinho na barra. Ele tem esse corte aqui, bem bonito na lateral. Todo diferenciado. Essa lavagem dele é muito linda, gente. Uma lavagem bem moderna. Combina com tudo. Dá pra você usar por cima de vestido também. Você pode usar ele fechadinho. Eu deixei ele aberto, mas você pode usar ele fechadinho também. Tá vendo? É uma peça muito bonita. Pra mim, ele ficou certinho, tá? Dá até pra fechar tranquilamente. Deixa eu só fechar aqui pra você ver como que... Ó, tá vendo? Ele fecha tranquilamente, ó. Se eu quiser usar ele fechado, então ele vai aí de 94 a 98 de busto, tá? Você consegue usar ele aí tranquilamente. Ele vai vestir, gente, um tamanho P, um tamanho M. Lindo, lindo, lindo. Se você gostou, já me manda lá. Fala, Elis, quero o seu colete. Que é maravilhoso, gente. Vale muito, muito a pena. E ele tá com preço bem top. Eu só preciso confirmar lá que eu não lembro agora. Que eu decidi colocar ele aí de última hora pra vocês verem. Mas me manda lá que eu vejo pra vocês. Te falo certinho, tá bom? Vale muito a pena, de verdade, gente. Olha que lindo. Terceira peça dá todo charme, né? Pode citar com o look aí todo básico. Você joga uma terceira peça por cima que você arrasa. Aonde você for, você tá super elegante, super bem vestida, né? Vamos agora para a peça número... Deixa eu ver onde que eu parei, gente. Peça número 25, né? Gente, a peça número 25 de hoje é esse vestido que eu achei ele todo lindo, todo maravilhoso. É um vestido de alfaiataria, tá, gente? Ele é dessa marca aqui, ó. Bem bacana também. Olha o tecido dele, que coisa mais linda, gente. Todo diferenciado. Ele tem rendas, né, ó. Ele tem todo esse trabalhado de renda. Tanto aqui na parte da frente, como na manga também. É uma peça muito linda. Parece que ele acabou de sair da loja, gente. Ele tá super novo, super conservado. Maravilhoso. Ele tem esse zíper aqui na parte de trás também, ó. Tá vendo, ó. Aqui, aqui, na parte de trás. Aliás, aqui na cintura também. É uma peça top, gente. De ótima qualidade. Ele tem a tenda aqui também, ó. Muito bonito. Fala que ele é o tamanho 46, tá? Na etiqueta, fala que ele é o tamanho 46. Eu vou passar a medida dele pra vocês. Vale muito a pena. Pra você usar sozinho, pra você jogar um casaco, por cima, um blazer também. Vai ficar maravilhoso. Olha a rendinha, gente. Que coisa mais linda, né? Peça número 25. Ele vai de 110 a 113 de busto. De cintura, de 90 a 93. De quadril, de 110 a 116. De comprimento, 106. E ele tá saindo 42 reais de busto. Maravilhoso. Um tecido aí bem top, de alfaiataria mesmo, ó. Se é a sua numeração, já me manda lá, porque vale muito a feita. Tá maravilhoso esse vestido. Vamos agora para a peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é essa blusa que eu achei a coisa mais linda do mundo também. Dá uma olhada, gente. Ela é um tonzinho. A cor dela é um azulzinho. Um cinza meio azulado, na verdade. Aí, ela tem essa estampa floral. Ó o tecido dela, tá vendo? Olha, tem todo um alto relevo na estampa. Ele é da marca Kitness, tá, gente? É uma marca bem top aí, ó. Que é a Kitness. Ela tem aqui a plaquinha da Kitness também, douradinha aqui atrás, ó. É uma peça linda, gente. Tá super nova, super conservada. Ela tem um acabamento branquinho aqui, ó. Todo lindo, combinando com uma gola também. Ela vai vestir aí de tamanho plus, tá? Maravilhosa. Super nova, super conservada. Peça número 26. Ela vai de 110 a 117 de busto. E ela tá saindo R$32,00 essa blusa, tá, gente? Vale muito a pena. Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu reservo pra você. Tá perfeita, gente. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje é essa calça Panta Cur. Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Ela tem um cintinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Aí aqui você pode fazer um laço ou você pode deixar penduradinho também. Ela tem, ó, bolsinho aqui na parte da frente. Bolsinho faca. Ela é cintura alta, tá vendo, ó, gente? Cintura alta. É uma peça maravilhosa. Linda, linda, linda. É uma calça Panta Cur. A Panta Cur tá super em alta, né, gente? Ela veio aí e veio pra ficar. Porque é uma peça que você combina com tudo. Imagina essa calça aqui, ó, com um sapatênis branquinho ou um outro sapatênis que você tiver também. Eu falo branco porque branco combina com tudo, né, gente? Ó, você coloca um sapatênis, uma t-shirt, joga uma jaquetinha jeans por cima ou até mesmo um blazer. Você tá super bem vestida, tá? O tecido dela, gente, é bem gostoso. Olha, ele parece, acredito que seja uma bandagem, tá? É um tecido bem encorpado, ó, bem gostoso mesmo. Não marca no seu corpo, tá? Ela vai vestir aí, gente, o tamanho 36 e o tamanho 38, tá? Ela fica perfeita no corpo. Linda, linda, linda. Peça número 27. Ela vai de 72 a 78 de cintura. De quadril de 92 a 96. De comprimento 90. 80 e ela tá 30 reais, tá, gente? Uma peça nova, essa peça sem uso, tá? Uma peça nova, maravilhosa e top aí pra vocês. E essa numeração já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 28 de hoje. A peça número 28 de hoje é esse vestido que eu achei a coisa mais linda do mundo também. É um vestido dessa marca aqui, ó. Lindo, gente, lindo, 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 lindo. O tecido dele é muito gostoso, ó. Muito gostoso mesmo. Ele tem um ótimo caimento. Ele vai vestir aí um tamanho plus, tá? Olha o caimento que tem essa peça, gente. Olha que delícia que ele é. Deixa eu olhar a etiquetinha aqui. Gente, ele é 96% viscose e 4% elastano, tá? Então, o tecido dele é maravilhoso. É uma delícia, ó. Ele tem essa golinha aqui, ó, toda perfeita, né? Como se fosse uma golinha de linho. E o mesmo acabamento ele tem na manga também. É uma peça bem coringa, que dá pra você usar sozinho. Dá pra você jogar um blazer por cima, uma jaquetinha jeans. Vai ficar toda linda, toda estilosa. Tá super novo, super conservado. Vale muito, muito a pena, gente. Aquele vestido bem fresquinho, bem coringa aí pra você fazer vários looks com ele, tá? Peça número 28. Ele vai de 105 a 118 de burro. De cintura de 98 a 106. De quadril de 104 a 116. De comprimento ele tem 100. E ele tá saindo 42 reais esse vestido, gente. Vale muito a pena o vestido de um tecido bem gostoso. E bem lindo, bem coringa pra você usar de várias formas, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você. Gente, foi isso. Foram todas essas peças do vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no meu WhatsApp que eu falo com vocês, tá bom? Mosquitinho voando aqui. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no meu WhatsApp que eu falo com vocês, tá bom? Gente, se vocês assistiram até aqui e perderam, pegou o vídeo pelo começo ou pegou o vídeo aí já em andamento, você vai fazer o seguinte. Volta a barrinha do vídeo pra vocês começarem a assistir do começo. Porque tem muita peça linda, gente. Eu tenho certeza aí que se você começou a assistir do meio do vídeo ou passou o começo, ficaram muitas peças lindas aí pra trás. E pode ser que essas peças estejam disponíveis, tá bom? Então, volta a barrinha aí, assiste novamente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Muito obrigada aí pela presença de cada uma de vocês. Mais um vídeo aqui comigo, né, gente? Gratidão sempre. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar a vocês. Porque esse canal tá aqui até hoje, com certeza, porque Deus permitiu e porque vocês também fazem com que isso aconteça, tá? Muito obrigada de verdade, gente. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama que a gente vai conversando, tá bom? Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.